Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, uma grande associação bancária russa quer criminalizar a manutenção individual de chaves de criptomoedas. A Associação de Bancos da Rússia, uma organização que inclui mais de 300 bancos e instituições financeiras russas, pediu aos legisladores que criminalizem o armazenamento de criptomoedas fora de exchanges centralizadas em carteiras sem custódia, informou a agência de notícias locais. Em contraste com as contas em exchanges de criptomoedas centralizadas, as carteiras sem custódia e autocustódia permitem que os usuários armazenem criptomoedas sem depender de um terceiro que seja capaz de congelar, bloquear ou apreender os criptoativos do usuário. Isso essencialmente permite que os investidores sejam o seu próprio banco, obtendo controle total sobre seus criptoativos e a chave privada associada. Mas a Associação de Bancos da Rússia aparentemente não é grande fã de permitir que as pessoas controlem suas criptomoedas. A associação desenvolveu uma estrutura para o encerramento de criptomoedas armazenadas em carteiras sem custódia devido a sérias dificuldades de apreender criptomoedas nessas carteiras de devedores e criminosos, disse o vice-presidente da associação. Desenvolvido em conjunto com o Ministério de Assuntos Internos, a estrutura visa introduzir responsabilidade criminal por armazenar criptomoedas como bitcoin em carteiras sem custódia. A associação também propôs a introdução de responsabilidade criminal por se recusar a fornecer as chaves a agências autorizadas. E continuando os absurdos, a associação também propôs a introdução de responsabilidade criminal por se recusar a fornecer as chaves a agências autorizadas. A associação teria enviado uma carta com estrutura proposta para várias agências e reguladores, incluindo o Banco Central da Rússia e o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro em meados de abril. Os banqueiros admitiram que a sua proposta é complicada por dificuldades técnicas associadas ao acesso forçado a carteiras sem custódia devido ao anonimato dos proprietários e à complexidade técnica de acessar esses fundos sem o consentimento de seus proprietários. Isso torna praticamente impossível a apreensão desses bens, observe o relatório. A Associação de Bancos da Rússia é uma importante associação bancária local, fundada em 1990 e cobrindo quase 90% da infraestrutura bancária da Rússia no início de 2022. A notícia chega quando os reguladores globais prestam cada vez mais atenção em carteiras sem custódia. E bom, meus amigos, nem o Estado, nem os bancos, nenhum vai sossegar enquanto não tiver o controle sobre as criptomoedas. Regular as exchanges é pouco, é só um passo de muitos que serão dados em direção oposta à nossa liberdade. Carteiras sem custódia são inacessíveis por alguém que não seja o dono. Não há como ninguém controlar, apenas caso seja roubado e a pessoa ainda precisaria ter as senhas para poder ter algum acesso. Então é mais fácil controlar as exchanges e é por isso que eles precisam que o seu dinheiro esteja lá dentro, para ser reportado, para ser bloqueado, para ser controlado. Os bancos e o Estado não vão descansar enquanto as criptomoedas não forem o que as suas moedas estatais são, ou seja, não forem centralizadas em seu próprio poder.